Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série aqui do Fórmula 1 2001 com o Fernando Alonso. Estamos chegando perto da nossa série, se não me engano acho que falta essa e mais uns 3 episódios, tá? E hoje vamos à etapa de Monza, você pode clicar aqui no card acima pra ver a etapa passada, né? Vocês já viram o meu desânimo na questão dessa série, cara. Olha, aí eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu joguei muito esse jogo na infância, esse jogo em Fórmula 1 2001, só que eu não lembrava de tão ruim que é essa IA, cara. Ela não é pior que a do Fórmula 1 2000, porque a do Fórmula 1 2000 ela é mais zoada, só que, cara, ela é ruim quase igual, sabe? A do 2000 a diferença é que os caras batiam em você e você saía. Aqui não, aqui ainda tem uma... é um pouco tolerável. Só que, cara, é muito ruim. Vocês podem ver o meu desânimo na etapa passada com o que foi. Então vamos para a etapa de Monza, deixa o like, inscreva no canal, ative as notificações, e se quiser ajudar ainda mais o canal aqui, faça uma doação na Chave Pix, ou se torne membro do canal aí, ou faça a doação no Valeu Demais do YouTube, tá? Muito obrigado a você que está acompanhando. Então vamos à etapa de Monza aqui na nossa série. Que ano já que Svelinev ganhou o campeonato mundial? Foi em 1997. Tem umas perguntas aqui que vem nesse jogo que é fácil, né? São fáceis. Só que outras, teve uma etapa que veio assim, qual é a cor do cabelo do Virenev em uma etapa X, sabe? Foi desse jeito. Lembrando que a gente vai ter que mexer no setup, então na etapa passada eu tinha colocado o low, né? O front wing, não lembro se eu coloquei high, se eu coloquei high, não sei se o pessoal comentou, enfim. Vamos colocar mínimo a asa. E o ratios aqui, vamos colocar o long, porque o médio e o long não deu certo. Não sei se a pressão do pneu vai ter que aumentar, mas infelizmente eu não manjo dessas coisas, eu só mancho mais de arrumar a asa, tá? Então, vamos lá para a nossa etapa de Monza. Espero que a gente consiga fazer uma boa volta. E uma boa corrida também. Geralmente nesses jogos aqui, porque como são meio iguais, nesses jogos aqui, a OGP da Itália, ele era mais fácil, né? E aí é um pouco mais fácil. Então, vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Ó, 316. Aqui eu lembro que dá para passar direto, ó. Ó, e quase que a gente corta. A gente tem que passar direto, mas tem que passar do jeito certo. Dependendo do jeito que a gente passa, ele dá corte, ele. Passamos bem pela de Lesmo. Ó, 315 por hora. Acho que dá até para chegar mais. O pessoal me falou que no setup que eu fiz da... Da etapa de Rock'n'Hive, que o setup estava muito bom, inclusive a gente estava indo muito bem na corrida, a gente chegava a 318 por aí, igual aqui, né? Porque praticamente eu não mudei nada, só mudei a asa, igual na etapa de Rock'n'Hive. Só que o pessoal falou que na Ferrari, aquele mesmo setup chegava a 340 por hora. Então você vê a diferença do carro também, né? Isso faz muita diferença. O desempenho do carro. A Minardi é um lixo, né? Ó, a gente ainda perdeu o tempo. Não sei se a gente perdeu o tempo na primeira volta, quer dizer, na primeira curva, né? Mas enfim, vamos largar em útil. Vamos lá, então. In pole position, we have Michael Schumacher. Second position is Mika Hackinen. In 3rd, David Coulthard. 4th position for Rubens Barrichello. On the 3rd row, in 5th position, is Buck. 6th spot on the grid is taken up by Giancarlo Fisichella. Frenson is down row 4th, and in 7th position. Kimi Räikkönen, 8th. Jacques Villeneuve, in 9th spot. The Clyde Belt, 10th. 11th for Montoya. 12th spot goes to Alessi. Luciano, 13th. He's in 13th. 14th place for Jarno Trulli. Eddie Irvine, in 15th spot. Olivier Panis, he's in 16th spot. Schumacher, in 17th. 18th for Yosma Steffen. In 19th spot is Mazzucane. 20th for Minardi. On to the back of the grid now. And in 21st place, we have Enrique Benolvi. And last but not least on the grid is Fernando Alonso. Despite a handful of demanding chiquets, Fonson is the fastest track in Formula 1. A win by Ferrari on Hope Turf is going to send the spectators wild. So, we're going to go to the last place. 3-9th. Esperamos que o setup funcione, apesar do desempenho. Nossa! Olha, alguém ficou ali na pista. Alguém que queimou a largada, pelo que o Mark Dunnall falou. A largada foi até rápida demais ali. E a gente já pulou para a 16ª posição. Atenção, a primeira curva aqui na Chiquaine. A gente já passa vários carros e a gente já é o 12º agora, depois de passar a Proust aí na saída da primeira curva. Esperamos que a gente consiga, pelo menos, pontuar nessa corrida, tá? Nosso melhor resultado, se não me engano, é o 2º lugar. Lá, o Rubinho ganhou penalização de 10 segundos por queimar a largada. Ele, então, que acabou queimando a largada. Isso que ele largou, acho que em 1º, 2º, por aí, enfim. Ele largou nas primeiras posições. Nossa, olha como sai de traseira o carro. E olha a briga ali da Sauber com a BAR. A gente já passa a Sauber aqui na 10ª posição. Passamos não, né? Tá lá de lado ainda. Tomar cuidado na hora das frenagens, porque qualquer virada o carro vai sair de frente. E a gente passa a outra Sauber, a gente consegue uma saída melhor e a gente vai para a 8ª posição. E o Rubinho vai pagar a finalização dele. Rubinho vai pagar a finalização dele logo na 1ª volta. E a gente pula para a 7ª posição e lá vem o povo atrás. Atenção aqui com a 1ª curva, gente. Meu Deus do céu! Os caras não têm freio! Os caras não têm freio, cara. Os caras vieram batendo. Sorte que não quebrou o carro. Esse jogo... Vamos passar os caras aqui. Tentar passar os caras de novo. Porém, nessa etapa parece que a gente está disputando até. Conseguindo disputar com eles. Cuidado aqui na hora da frenagem. Olha só! Ficou para trás ali a VAR. Nossa! Olha a saída nossa aqui da variante Ascari. A gente passa vários pilotos e a gente já está na 6ª posição. Só que a galera da frente ali está bem longe. Só que os caras chegam na reta, né? Lembrando que nessa época, o pessoal que é mais novo aí, não tem a RS. Não existia a RS nessa época. Só que a velocidade do nosso carro é uma porcaria, né? Apesar do setup bom, esse mesmo setup aqui, a gente... Igual o pessoal falou na etapa de Hockenheim, com a Ferrari, com a Ferrari, o setup chegava a 340. Aqui a gente chega a 318. Então faz muita diferença. Dizem que ela acabou já abandonando. Aqui essa parte aqui da 2ª chicane dá para passar direto. Isso já era desde o Fórmula 97, Fórmula 95, que é meio que a mesma indie, né? A gente vai passando o David Coulter. Já já estamos o quarto colocado. Toma cuidado quando os caras estão meio disputando assim, que os caras vêm de trás e vêm batendo, né? Olha o Frenzy. A IA já é um pouco ruim aqui, eu tive que até sair da pista para tentar passar ele, senão eu ia acabar batendo nele. Ele deu uma frenagem ali, cara. Olha lá, e lá vem a Jordan. Toma cuidado meio aqui porque o cara vai vir com tudo para bater. Eu já fico meio longe ali, meio que deixo espaço para ele. Porque se os caras vêm batendo, acontece igual aconteceu agora a pouco na primeira curva. Olha lá, vem a Jordan. Olha que porcaria, cara. O cara está super longe e o cara vem batendo. O cara vem batendo. A gente fez a volta mais rápida dessa vez, a IA colaborou com a gente aqui, deu mais boost para a gente. Olha só o Schumacher indo para o box. Daqui a pouco a gente vai para o box. O Schumacher já indo para o box. A gente não consegue, desde aquela hora, a gente não consegue chegar no button, cara. Nem no button, nem nos caras da frente. Por quê? Por causa da IA, cara. Nossa, acabei cortando agora. Olha, o jogo não deu. Também ali eu não ganhei tempo, mas perdi tempo que ganhei tempo. Então agora a gente vai para a nossa parada. Provavelmente os caras freiam bem antes aqui na pista do box. Olha, 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 olha. E a gente passa o button na entrada do box. A sorte de nós é que os caras freiam ali muito na entrada do box. E não tem punição. Vamos ver. E lá vem o Schumacher. O Schumacher está passando ali na reta. Vamos ver como vai ser o desempenho dele. A gente sai, a gente sai. Olha, o button parou para a gente, para a gente sair. E a gente sai aqui na primeira colocação e o button logo atrás. A gente consegue ganhar as duas posições nessa parada nos boxes, cara. Tanto do button quanto do Schumacher. Inclusive o button ganhou a posição do Schumacher, e o Schumacher agora é o terceiro colocado. Olha, no meio dessa aí, vocês viram o jeito que eu passo ali na segunda chicane, né? E ali, tipo, isso desde os jogos antigos, assim, cara, desde 97, 95, a engine é meio que a mesma, né? Então é incrível como a IA de Monza, ela sempre nos jogos antigos foi ruim. Ela sempre foi ruim, cara. É onde a gente consegue vencer em alguma etapa e tal desses jogos, é sempre na etapa de Monza, por causa da IA mesmo. A gente chegou nos retardatários aqui, é tomar cuidado para não acontecer igual aconteceu em Mônaco, né? Vocês lembram quem assistiu? O que aconteceu em Mônaco em relação a retardatários. Se você não assistiu, assista o vídeo. Ainda mais com o nosso companheiro de equipe. Foi o nosso companheiro de equipe, hein? O que aconteceu? Olha lá, a gente não consegue chegar. O jogo, ele não dá, ele não diminui a velocidade para você passar, cara. E não existe bandeira azul aqui. Tem que tentar passar, e pelo menos na Nascar os caras colaboram, né? Apesar de não ter bandeira azul aqui, não. Aqui você tem que tentar passar o cara, e tortecer para quem não te bata. A gente não consegue passar, cara. O meu medo é passar agora, e o cara vem com tudo e bater na gente. Olha lá, a gente não consegue passar, cara. Parece que o cara está até mais rápido. Olha, acabei batendo nele. Isso, fica aí atrás, vai. Não atrapalha. Olha. Então, mais uma vez, a gente travado ali, retardatário. Sai do meio, sai do meio. Tem que passar batendo para o cara ficar devagar. Cara, do nada o cara ficou devagar aqui, mano. Do nada o cara ficou devagar ali na Nascar. E olha lá, sai do meio. Não tem bandeira azul nesse jogo, velho. O cara fica atrapalhando. Olha, quase que isso. Joga lá para fora. Joguei o cara lá para fora. Quer dizer, nem joguei. Na verdade, só dei uma fechada nele. É capaz do cara bater na gente agora. Cara, é um absurdo isso, sabe? Vou até ficar fora aqui, ó. Cara, não tem bandeira azul nessa... Cara, você tem que passar os caras, mano. Você tem que dar uma leve batidinha, daí os caras ficam devagar. Deu uma leve batidinha, tipo, que nem dá dano, nada. Aí os caras ficam devagar e eles saem do meio. Saem entre aspas, né? Eles só ficam devagar e a gente passa ele. Cara, é assim que a gente vai ter que passar o setardatário, cara. Porque sem chance, mano. Olha quanta gente aqui na frente. A gente está na última volta. Última volta, a gente está pronto para a nossa vitória. A gente está bem longe, apesar de o setardatário fazer a gente perder muito tempo. Mas a gente está longe do Button e do Schumacher. Esse setup funcionou. A IA dessa pista é fraca. Então é a nossa chance aqui. A gente passa pela variante Ascari, apesar de ter passado péssimo ali. Perdido tempo, mas não tem problema. A gente está muito longe. Agora a gente vai para a última curva, na parabólica. Vamos lá, Fernando Alonso. Para conseguir vitória pela Minardi, aqui na nossa série. O combustível está acabando, mas não tem problema, porque já é a última volta. E aí está Fernando Alonso. Win! Finalmente saiu a vitória aqui na nossa série. Pelo menos uma corrida a gente conseguiu, né? Olha aquela hora, aquelas batidas da... 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 Da Sauber, né? Aquela hora que eles vieram com tudo. Batendo. Então aí está. Olha a velocidade nossa. 263, velocidade média. Os caras conseguiam 260. Schumacher ficou na frente do Button. A gente ficou 20 segundos na frente. A gente ficou 20 segundos. Schumacher, Button, Barrichello, Montoy e Reitfell. Vamos ver a pontuação do campeonato. A gente subiu para 28 pontos, mas a gente ainda continua na sétima colocação. 28 pontos ali. Montoy e Button com 30 ali. E no campeonato a gente subiu para a quinta posição. Acho que a gente estava em sexta, se não me engano. Ou a gente estava em quinta, não me lembro. Mas a gente subiu para 28 pontos também, porque é óbvio que é só as nossas pontuações. Então é isso aí. A gente consegue a nossa primeira vitória. E provavelmente única aqui na nossa série. Então é isso aí. A próxima etapa será no circuito de Indianápolis e depois será a Suzuka. Então faltam duas etapas. Eu tinha falado, acho que no vídeo passado, eu tinha falado que faltavam três, né? Mas enfim, faltam duas etapas. Indianápolis e Suzuka. Então espero que você tenha gostado. Deixe o like, inscreva no canal. Ative as notificações, tá? E até mais.